Que bagagem você vem carregando? Sabe, ao longo de todas as experiências, de todas as vivências que essa personalidade vem experimentando ao longo da vida, ela vai acumulando essas bagagens. E aí você tem a sua mala, essa mala biográfica, que representa esse conjunto de vivências, experiências, que vão se somando, dando cor, textura, brilho. E essa bagagem começa a pesar. Essa bagagem de uma personalidade cristalina e estruturada, que é carregada o tempo todo, começa a pesar, começa a sempre ponderar. Será que é isso? É aquilo? O que eu devo fazer agora? O que esperam de mim? Essa bagagem, dessa personalidade fechada e cristalina, funciona como um filtro. Você está vendo esse filtro? É um filtro de café. A gente sabe que é um filtro de café porque várias mensagens já foram trazidas nesse contexto e nos ajudam a olhar para esse não saber, para esse objeto, e dizer que isso é um filtro de café. E o filtro de café mantém as marcas daquilo que filtrou. Sabe o que isso implica? Isso implica que esse filtro que organiza todas as percepções, todos os sentidos, toda a imaginação, toda a memória daquilo que foi vivido, daquilo que foi feito registro, deixa um imprint. E esse imprint é revisto e recolocado a cada nova sensação, a cada nova percepção. sempre tem alguma coisa ali funcionando como base, como anteparo. E esse filtro do café, ele não é algo estático, sabe? Isso é o que a gente chama de neuropasticidade. Esse filtro, ele é dinâmico, ele se organiza de acordo com aquilo que é vivido. E aí começa um ponto muito interessante, muito curioso. Do momento que você se dá conta de que aquilo que você vive gera um impacto em como o seu corpo organiza isso, há uma cascata neuroendócrino-imunológica que sustenta essa percepção, aquilo que é dito como positivo para a tua personalidade, aquilo que é dito como negativo para a tua personalidade, depende de um quê subjetivo, que depende dessa história, desse passado. Quando você começa a fazer o café e sente o cheirinho do café, e veja, fecha os olhos, sente o cheiro do café. Quando você faz isso e sente o cheiro do café, há uma cascata neuroendócrino-imunológica no seu corpo. Essa personalidade é impactada, positiva ou negativamente, por isso. E quem define esse positivo ou negativo são essas vivências, é esse filtro. Imagina o seu pai, para quem não viveu isso, imagina o seu pai com um quadro de demência, um quadro de Alzheimer, que começa a perder essa capacidade de filtro cristalizado e organizado. Ele começa a olhar nos seus olhos e já não perceber, não saber que você é o filho dele. A imagem que está gravada no imprinting desse filtro é uma imagem de outro momento, era um outro rosto, eram outras cores e não há um reconhecimento. Por isso que, nesse primeiro momento, no início desses processos, a gente vivencia uma intensa angústia, uma percepção de perda de algo. comum que essa pessoa que está vivenciando essa ruptura desse filtro comece a gerar agressividade, raiva, irritabilidade. Ele não reconhece onde está, não sabe o que está acontecendo em volta. Essa desestruturação, à medida que vai evoluindo, ela começa a dar espaço a uma outra coisa. começa a ter uma abertura nesse filtro e esse filtro começa a ficar mais aberto. Esse é um gatilho fundamental. Quando essa personalidade começa a se abrir, começa a não caber mais nas histórias, não caber mais naquilo que é dito como sendo a verdade, essa dimensão intelectual que define certo e errado começa a ficar fluida. E, à medida que isso acontece, esse corpo, essa personalidade, esse corpo-mente, começa a apresentar melhora da pressão arterial, os índices glicêmicos, o açúcar começa a melhorar, ela começa a comer quando está com fome, dormir quando está com sono, ficar mais silenciosa. E aí você imagina que isso está gerando uma devastação psíquica e que, quando você olha nos olhos, você vai ver sofrimento, mas não é sofrimento que aparece. E o que é isso? O que é essa personalidade aberta? Que não depende, obviamente, de uma doença. Essa personalidade aberta é uma personalidade que experiencia um não saber. E esse não saber é vivenciado a partir da meditação. Aí começa uma jornada. Começa uma jornada daquilo que você define como sendo a tua estrutura de realidade, os teus valores, a tua perspectiva, para uma coisa fluida. Não vai chegar a um ponto de não ter nenhum rastro de personalidade, porque a personalidade faz parte dessa estrutura corpo-mente, está limitada ao tempo e espaço. Mas essa personalidade começa a se dar conta de algo que vem antes do tempo. É um redescobrir de algo que, até então, está presente o tempo todo, mas a sua personalidade não se dá conta. Esse presente não é um tempo. Aliás, entenda isso. No momento que alguma coisa passa por esse filtro, deixou um imprint no filtro, deixou uma marca no filtro, do momento que isso aconteceu, é passado. Então, quando você escuta a voz e se dá conta daquilo que foi dito, é passado. Quando vem uma bola na sua direção e você bota a mão na frente para que ela não atinja o seu rosto, é passado. A mente, a estrutura da personalidade, ela é uma máquina que cria tempo. Ela cria registro, ela cria passado. E, à medida que essa personalidade caminha das histórias e começa a vivenciar aquilo que está disponível, várias coisas vão caindo. Várias coisas vão caindo. Você para de ir para o final de semana na praia levando toda a bagagem do seu armário, de toda a sua vida, e, no fundo, não é a sua vida. É a vida de todos os seus ancestrais juntos. Você para de carregar essas histórias todas a todo momento. O que não quer dizer que essas histórias não estão disponíveis. Ao contrário, elas estão disponíveis, elas são valorizadas, elas são honradas. Mas não dá para passar o final de semana na praia com o guarda-roupa de todas as gerações que te precederam. Você não vai conseguir curtir, você não vai conseguir brincar, você não vai conseguir ser espontâneo. E esse é um ponto fundamental. Espontaneidade não é impulsividade. Os centros que organizam isso são centros diferentes. Espontaneidade é viver o que está disponível no limiar daquela personalidade, percebendo aquilo que está em volta. Isso gera uma abertura nessa personalidade. Porque, veja, se começar a questionar os coães quem eu sou sem esse registro, o que é isso que eu estou tendo contato, seja qual for o fenômeno, seja qual for o sentido envolvido, os sentidos envolvidos, se dar conta disso, é entrar nesse rio do não saber, vivenciar essa personalidade aberta, é que é o ponto de virada. Essa virada, que a meditação é o que a gente está discutindo desde o início da nossa conversa, é esse ponto de virada, ele é um ponto que está disponível a todo tempo. essa bagagem pode ser colocada de lado a todo tempo. E a personalidade, o corpo-mente, reverberam essas mudanças. Várias coisas acontecem. É evidente que o corpo-mente é limitado ao tempo e espaço, é um mecanismo limitado ao tempo e espaço. Então, vai ter doença, vai ter morte. e isso tudo tem possibilidade de gerar só sofrimento e dor ou de ser vivenciado de forma ampla. Essa personalidade aberta é um compartilhar, não é um convite. Não tem ninguém convidando ninguém, não é um convite. é um se dar conta de que não é você que tem uma vida. É a vida que toma forma em você. É um se dar conta que o ego, que é esse grande sabotador que fica, ah, eu estou em Cabo Frio, mas eu quero estar em Paris, que sempre que é uma coisa que não está ali no disponível, esse ego que deixa de ser esse sabotador e passa a ser o melhor amigo. E, obviamente, se o ego é o seu melhor amigo, é porque ele não é você, apesar de ser. O ponto fundamental é abrir essas comportas das nossas certezas. Experienciar, nadar nesse oceano do não saber. A resposta disso é muito além daquilo que você imagina. E aí, quando eu tomo café, você toma café. Obrigado. Obrigado. Obrigado.